Amiga Aqui em casa eu não posso mais ficar Amiga Minha verdade eu necessito te falar É realidade Porém em casa não a querem escutar Nos conhecemos E num instante tudo em mim Se transformou Era sincero Foi o primeiro E sem pensar eu lhe entreguei O meu amor Amiga Na minha casa não conseguem Entender Que eu goste dele Se não me ama E de mim não quer saber Não compreendem Não compreendem A importância que tem o primeiro amor Era sincero Era sincero Foi o primeiro E sem pensar eu lhe entreguei O meu amor Amiga 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 A CIDADE NO BRASIL